Como será o amanhã? Como será o amanhã? Será o motor e das maquinas O homem morrendo em terra O morrendo pelas ruas e das explosões do terra Como será o amanhã? 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 Temos coróticos a dominar 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 Eu quero ser eu Eu preciso injetar Certo da grota em cima do meu olho que é visto Pois isso é fundamental Para a manutenção da minha vida Eu preciso injetar Certo da grota em cima do meu olho que é visto Pois isso é fundamental Para a manutenção da minha vida Certo da grota em cima do meu olho que é visto Sempre isso era Sempre isso era Sempre isso era Se apodróxila! Se apodróxila! Se apodróxila! Se apodróxila! Muitas portas pra apagar, eu tinha onde morar O ar pra respirar, era a única coisa que tinha Até que um dia se cansou, sua vida arregulou Já disse trabalhador, era uma monotonia O status quo, desfazendo doidinho O status quo, desfazendo doidinho O status quo O status quo, desfazendo doidinho O status quo, desfazendo doidinho O status quo, desfazendo doidinho O status quo, o status quo O status quo, desfazendo doidinho O status quo O status quo, desfazendo doidinho 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 Pensa na vida, acredita em algo Jovem o alvo de quem ainda quer mais Diego Ops com o roubado de nós Mas a verdade é quando eles se elegem Se esquecem de tudo e que prometem Mas a verdade é quando eles se elegem Se esquecem de tudo e que prometem Ideologia se deve ter Pensa na vida, acredita em algo Crê Ideologia se deve ter Pensa na vida, acredita em algo Crê Pensa na vida, acredita em algo Quatro horas da manhã, não tem nada pra fazer Bebê, joguei, agora eu tenho que Todo dia foi embora, o vento já foi sair Não consigo levantar, pode vir até cair Estando no Recife até 4 da manhã Um dia amanhecendo E a gente tá bebendo Estando no Recife até 4 da manhã Um dia amanhecendo E a gente tá bebendo Quatro horas da manhã, não tem nada pra fazer Dói meio choquei, agora eu tenho que ir Todo dia foi embora, o Vakura já vai sair Não consigo levantar, pode vir até cair Não consigo levantar, pode vir até cair O que o dia vai ter Interação Não aguento mais viver Arrurei nada pela TV Se todos querem arrureinar Do jeito pra testar Do jeito pra testar Vamos se unir e lutar Porque esse jeito não dá mais pra ficar Tanta coisa pra viver Tanta coisa pra explicar Calado eu não ficarei, o jeito é protestar Trocam suas mentes, são suas saídas Correm quando é tempo, mas que ouvem sua vida Trocam suas mentes, são suas saídas Correm quando é tempo, mas que ouvem sua vida Seja em protestar Seja em protestar Quando a turma chama, a gente vai Quando a turma não chama, a gente também vai A gente vai estalar Nem que você não queira escutar Se for mal show, venha prevenindo Com um óculos e meio, um headphone Com uma fita de brindelho, flex, milagro E harmonis Venha o nosso show Com uma fita de brindelho Estiga a roda, rodas, estiga o vocal Seu tempo, as bateria, o guitar Sem pedal Quando a turma chama, a gente vai Quando a turma não chama, a gente também vai A gente vai estalar E que você não queira escutar Se for mal show, venha prevenindo Com um óculos e meio, um headphone Com uma fita de brindelho, flex, milagro E harmonis Venha o nosso show Venha o nosso show Depois do seu inventário Hoje apareceu na TV Depois do seu inventário Hoje apareceu na TV Hoje apareceu na TV Hoje apareceu na TV Todo dia ele foge da verdade que o século Depois apareceu na TV Pela sexta da verdade Fiquei imutido com a alfa da realidade Proporcionada pela mídia Pela maior parte da sociedade Todos devem lutar No amanhã melhor Sem guerra, sem corrupção Ninguém pode desistir Viver sem pura paciência Sempre a punia Continua, quanto a luz Sem medo de viver Todos devem lutar No amanhã melhor Sem guerra, sem corrupção Ninguém pode desistir Sem guerra, sem corrupção Sem guerra, sem corrupção Desistir No amanhã melhor No amanhã melhor Sem guerra, sem corrupção Obrigado.